Vai dando só uma olhada no prejuízo de 15 a 20 mil reais que esse pecuarista não tomou. Ali foi o seguinte, turma, ele estava com as 400 matrizes e ele queria cobrir essas matrizes ali e ele não queria fazer inseminação artificial e também ele não tinha touro dentro da propriedade dele porque ele estava iniciando ali o projeto. Aí foi o seguinte, ele saiu comprando touros na fazenda ali e comprou uma média de 6 touros. Vou explicar para vocês por que ele comprou 6 touros ali para quem não sabe. Quando você vai fazer uma estação de monta ali e você quer fazer uma estação de monta correta ali onde vai ter o nível de fertilidade dos touros e das matrizes corretamente, você precisa ter em média de 25 a 30 matrizes para um touro. E aí você vai fazendo a média ali, geralmente a turma que já está dentro do sistema ali coloca até sobrando ali para poder a fertilidade dos touros ir reduzindo ali durante a estação de monta e conseguir ter uma maior porcentagem ali de assertividade dentro do seu sistema, beleza turma? Mas vamos falar referente a esse assunto ali. Foi o seguinte turma, ele pegou ali e em vez dele ter comprado esses touros e ter botado ali no arremanga e deixado eles quietinhos, porque se você mexer também, rapaz do céu, aí vira aquela brigaiada. Você tem que ir e quando você for tirar você vai tocando bem tranquilo, porque se você esquentar o sangue desses touros e eles estiverem juntos, eles caem na briga. Então você tem que deixar eles numa arremanga meio quietinho lá. Aí depois que você deixou eles na arremanga ali, meio que se conhecendo mais ou menos assim, falando no portuguesão, aí você vai lá e toca eles e coloca lá no meio do rebanho. E aí quando você coloca eles no rebanho, o nível de briga entre eles cai lá para baixo. E ainda acontece desbrigar, mas de vez em quando é uma briga, um batendo no outro ali e fica tranquilo. Mas se você comprar os touros ali separados e já jogar no meio do rebanho, o que o touro tem na cabeça dele? Eu tenho que ser o líder dessa manada aqui. E aí todos os touros com essa mesma ideia, sempre tem aquele tourão grandão, aquele brutão mesmo assim. Ah, rapaz, aí pega aquela briga feia e touro monta em cima do outro e briga até matar. Por quê? Porque é uns touros que não se conhecem, não é uns touros que se conviveu junto. E aí eles querem ser o líder da manada e se não tiver ninguém lá para separar essa briga, eu vou falar para você, é difícil separar uma briga dos touros, hein? E aí, rapaz, o bicho vai tropelando um outro, touro com chifre ali, fura um outro, quebra a perna, aquele peteco todo. Como vocês podem ver aí, o trem é bagunçado mesmo, turma. Então é um negócio complicado e na situação desse pecuarista ele teve um prejuízo grande. E eu falo para você, por motivo desse acontecimento e por outros vários também, geralmente a turma tem touro dentro da propriedade, só que está optando para utilizar inseminação artificial, que no qual ali você consegue ter um pouco de assertividade, né? E essa assertividade aí, você cai ali dentro de uma inseminação, depois você faz outra inseminação ou você utiliza a inseminação e depois você entra com o custouro ali para dar ali aquelas matrizes que não pegou na inseminação, você põe o touro nela e ela acaba pegando. E aí geralmente a turma está entrando nesse termo de ação assim e sempre está utilizando ali a inseminação ali para eles terem uma assertividade, tipo assim, ó, eu quero vender tantos bezerros no mês tal. Então vai conseguir ali fazer uma programação ali para ele desmamar esses bezerros e vender aquele lote ali através de uma inseminação e também através de uma estação programada ali corretamente, né? Tanto pela questão aí de você estar vendendo os bezerros ali em lote e não deixando ali um ou outro para trás e também pelo fato de você, quando coloca um touro para deixar no meio das matrizes ali, se você não trabalhar em cima daquilo que eu falei para vocês, que é a quantidade de matriz dentro de uma estação de monta, ali de acordo ali mais ou menos de 45 dias, você vai ter esse touro aí com nível de fertilidade um pouco menor. Então você vai ter menos assertividade dentro do seu lote, você não vai ter um padrão dentro do seu rebanho e isso daí influencia muito dentro da gestão da sua propriedade. fazendo com que isso influencie muito na sua margem ali do seu lucro e também no giro que você vai ter dentro da sua propriedade, beleza turma? Por enquanto era isso que eu queria passar para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!